E é com esse RL aí, o Cavernoso! E começa mais um vídeo da família Itabu Nacite Mantera Pena sonhou, hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundo E até elas se emocionam, me ver desbravado no mundo Versão Brasileira, Herbert Richards Fim de tarde, começando mais um Domingo Grau com vocês Senhores do Grau Controla, olha só isso, vai! Calma, errei logo Cortou! Tá bom, errei logo Paceito! Vão no chão! Tá muito burro, tá? Rodolou! Fulchou, cortou Contro o nu do, aí tá no zerinho Vai atrapalhar o seu medo aqui, então Piar em seu grau, puxou Cortou, automático Automático, mandou Ele faz Olha a sequência do menino Eu não vou dizer nada, não Vocês falam por mim, menino de gato Deu de um grau Estope Sapa de burro largando o doce Menino de gato Mas é feita, velho Que giro Tá bom, é brega Me deixa surdo agora A luz tampe, capacete Toma Toma, toma, toma Aquele domingrão que você respeita Domingrão pra todo lado, todo momento Só não gosta, só tem moto vermelha Pra cima e pra baixo A água é preta A preta é potente Quero mandar um saldo aí pra ver E subir cachorro no voo Que é mó de merda Só grau de rola Vamos lá Vamos lá Menino Olha, só tem que as vermelhas As vermelhas Meu Deus do céu Você queira fazer um saltamento Frente com frente Com vermelha com vermelha Cara, não vou dizer nada Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dele Eu vou cair Vai cair pra lá, Guia Vai cair pra caramba Toma, toma, toma Toma Desgrama Menino, menino Controla isso, menino Menino Você quer botar o pé pra lua Desgrama Cearense Você tá muito devagar, cearense Acompanha os meninos, cearense Mas é feio, velho Menino A moto dos outros Me tá destruindo a moto dos outros Que grama Ih, pega a moto dos outros Pega a roupa da mulher Vai, diabo Cearense, por que você tá lento assim, cearense Todo mundo dando um grau Alucinado Vou ser lento Às dez por hora O que que tá acontecendo? Toma grande Estope, ninguém rala Vai, solta Solta que volta Solta, vai, vai, solta Solta R, 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 R Toma Chaim, me que fala Acabou a pista, zoi Acabou a pista, zoi Olha esse baluco O controle da de grama Só é gol Só é baluco Só é 70 milhões de quilos Mas controle ele tem Opa Ave Maria Vamos voltar Vamos voltar Vai, filma Olha Toda a moto Não sei o que é filmar Vai, filma 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 Toma seu baluco Ninguém Chora, chora, chora Chora Eu vi você tomando o Red Bull Em cima dela Não sei se você tinha criado a tua água Chora Botei no motor Pô, ali Subiu Fui pra lá Fui pra lá Botar o Red Bull aqui Pra você subir Se liga, louco Vou lhe ensinar você Você usa o Militec Tá ligado? Com óleo motor Eita Aquele energético de Cannabis É mesmo? É um óleo de bala É louco ele Vai pegar a moto de caleta, não? Cara, te pudor, gordão? Mas é a vida, né, louco? Faz assim que você fez comigo Fogo burrinho pra ele morrer Não, fazer melhor, cara Não posso fazer nada com ele, não Vai que aí ele bota um grau Ninguém sabe como é que tá a situação do feio É mesmo, né? E aí? Vai dar grau, gordo Vai dar grau, gordo Cê é bonito Eu também não, cê é doido Cê é bonito, mano A gente tá assim Esse marido fechou de bota Num tava assim? Não... Olha lá Toma Eita É porque assim, loucura Fesco, tronco Mangoloide Cala o ferro Controla tudo Controle ele tem Já falei O reta o nome 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 1,2,3,4,5,6,7 Vai lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá As motos tudo juntas não dá certo Vai 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 Foi bom Menino 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 Carvalho Olha aí É brabo É brabo É minha outra mula É É É É É É É É com a cara de puta diferente